3, 2, 1, lança! Uma engenheira química e um engenheiro agrônomo Depois de 11 anos, engenharam um plano de se casar Te amo E agora, vamos reviver um pouco do muito que já viveram Se segura! Que lá vem a aventura! Nossa princesinha é Natália Gato Nascida em 23 de dezembro de 1992 Na cidade de Chapecó A filhinha da Silvana e do Vitorino É a irmã da Karine E tem o apelido... De Nati! Nati! Criança terrível, geniosa Que vivia arrumando encrenca com os amigos da escola Mas também muito amável e estudiosa Na juventude gostava de sair com as amigas para as festas Bailes E autódromos Portava as ruas chapecoenses com seu Corsa Classique Que sempre estava com a gasolina na reserva Ou sem bateria Caralho, tem uma batida ali E muitas vezes saia com o freio de mão puxado Sempre sobrava para alguém da família Ter que ir socorrer Eu não estou suportando mais A Nati é engenheira química E vendedora Caralho, pastor! Gosta de ficar em casa E assistir filme Conversar com as vizinhas Passear com os cachorros Ir na academia Sair com as amigas para beber É pepepeira, é pepepeira Gosta de ficar com a família E de ir viajar E ela torce Para o Grêmio! A pé a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver It's time! Nosso Dom Juan é Diego Barroso Diego! Diego! Nascido no dia 1º de agosto de 1992 Na cidade de Pato Branco É o filhinho da Sandra Em memória Da Margarida E do Alberi Criança obediente e amável Só gostava de comer frituras e chocolate O que dificultava a vida dos pais Gostava de passar os finais de semana com seus avós E sair com o seu tio Silvio É, tá bom Na juventude gostava de ir para as festas com os colegas do curso de Agronomia O Diego é engenheiro agrônomo Gosta de pescar Que demais! E de atirar E ele torce Pro Corinthians Salve o Tolima Que eliminou os gambas ladrões Eternamente O campeão de humilhações O Índia! Agora Chegou a hora de sabermos como essas duas histórias Se transformarão em uma história só O ano era 2013 Nosso casal se conheceu em uma janta Com colegas da faculdade Adivinha aonde? Não sei Arrisca, vai Estou lhe respondendo, não sei Ah Diz aonde? Não sei Tá bom No apartamento do Diego E foi lá Que a Nath viu aquele homem lindo Atraende De sorriso envolvente que mais parecia O Brad Pitt Oh, coitado! Na época A Nath havia recém passado por uma cirurgia ortodôntica E o noivo Muito romântico Pediu um beijo a ela Me dá um beijo? Eu grudei no tapão da cara do piá No início Ela negou Alegando que estava em recuperação da cirurgia O Diego insistiu E a Nath Olhou no fundo daqueles olhos verdes Aqueles olhos verdes eu garanto que é lente E resolveu dar uma chance E foi em abril de 2013 que... Um beijo aconteceu Namoraram por três anos à distância E hoje já moram juntos E com eles também mora o Paçoca e o Floquinho Seus cachorros e amiguinhos Tiveram vários pedidos de noivado O primeiro pedido foi num barco pirata passeando em alto mar na ilha de Florianópolis Outro pedido foi feito na casa dos pais da noiva no dia do aniversário dela Quando o noivo e a irmã da noiva amarraram a aliança no Paçoca Que levou a aliança pra noiva na hora de cantar os parabéns O outro e último pedido foi feito em Paris Já que nossos noivos adoram viajar Foi em frente à Torre Eiffel O noivo se ajoelhou e pediu mais uma vez a noiva em casamento Quer, quer, quer Quer casar comigo E em todos os pedidos A noiva aceitou Só demorou pra marcarem a data E é por isso, senhoras e senhores Que hoje estamos todos Reunidos aqui A nossa alegria E assim, Natália e Diego As histórias foram acontecendo Com felicidades as vivendo E o amor sempre surpreendendo E quem aqui torce pela felicidade da Natália e do Diego Fique em pé E pata palmas ao casal Um país de amor É o que eu quero pra nós E que nada neste mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontra E o arrepio toda vez que a gente se encontra